Hoje o Plurarte tem o prazer imenso de receber Dani Bajo. É Dani, obrigada viu? Que prazer Sandra. Que bom, que bom. A Dani por si só já é Plurarte, ela faz várias coisas, várias, múltiplas coisas. Mas uma das coisas legais é o canto, não é isso? Você é cantora? Professora de canto popular, e eu sou regente de coral adolescente do Colégio Marista há 19 anos. Olha que espetáculo, Desse Demoninho faz tudo isso, é bom demais? É bom demais, eu me sinto rejuvenescida com aqueles jovens, é uma delícia. Quantas pessoas acompanham o coral? Agora nós estamos com 15. 15, mas já muitos? Nós vamos fazer a festa dos 30 anos do coral daqui a 2 anos, e eu quero botar um 100 lá no palco. Que legal, que legal. Então tem cantores da cidade que muitos cantores já passaram. Sim, Ana Reis foi uma delas. Olha só, que bacana. Bom, eu também já fui aluna da Dani, não no coral. Não no coral. Mas aluna de voz, de canto, de canto popular. Eu sei que você tem um projeto muito legal também, o projeto da Seresta, que também já tem vida longa, né? Isso, é o grupo Amor de Serenata, é um trio de voz, violão e bandolim. Olha! E tem quase 30 anos também. Eu fui o primeiro grupo de Serenata da cidade. Na verdade, Serenata, é isso mesmo. Serenata. E vocês fazem exatamente? Explique. Sim, a gente vai na janela, né? Como antigamente, canta, fulano, abra a janela, querido. E assim vai, com músicas escolhidas a dedo para aquela pessoa. Que bárbaro, que bárbaro. Como as pessoas podem fazer para te encontrar? Podem me encontrar no Instagram, no Facebook, Dani Baggio, B-A-G-G-I-O. E é isso. Isso. Gente, olha só, esse é o Plurarte. O Plurarte é para você mesmo e essa é Dani Baggio. Agora aqui, comemorando os 60 anos de Brasília, diretamente, olha aí, do Parque Ecológico Olhos d'Água. Agora eu vou aproveitar e vou fazer a minha caminhada. Beijo. Tchau, tchau. Ah, que legal. Que hora de acender os refletores. Quero aplausos, quero flores. A emoção que a voz exalta. A força que emana da plateia. Vai lá pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.